E aí, suave? Bem-vindo aí ao curso de JavaScript para React. E aqui nesse vídeo o que a gente vai fazer é apresentar o projeto e já mostrar para você aí como que você pode pegar o projeto que está no Figma, que é uma ferramenta visual, onde a gente fez um layout do projeto, e já pode importar para você usar e mudar da forma que você quiser esse layout aí do nosso jogo da memória, que é o que a gente vai fazer nesse projeto. Beleza? Vamos lá para a gente ver, se liga só. Essa é a tela aí, as telas que a gente vai fazer. A gente tem a tela aqui, a tela do Start Game, onde a gente tem aqui no topo, vou dar um zoom aqui, um CTRL mais, vou clicar e arrastar. Eu já mostro esse site para vocês, onde vocês acessam bonitinho, mas por enquanto você tem que tirar o projeto aqui. Então a gente tem essa tela inicial, onde você identifica qual jogador está jogando, é o Player One, beleza? E aí ele vai para o Player Two, aqui conforme a gente vai jogando, ele pode mudar essa seta para o Player Two. Beleza? Quando as cartas são viradas, elas ficam viradas aí com os logos aí do JavaScript, do HTML5 e do CSS3, que eu fiz todo em pixel art, espero que vocês gostem. Também como o logo da Alura aqui, que é o nosso patrocinador. E nessa parte aqui a gente tem o Player One, que é quando o jogador ganha, vai aparecer esse modal, de forma animada, bem de forma elegante. Beleza? Como é que você vai importar isso aqui primeiro? Eu já vou mostrar o jogo funcionando. Ah, tem mais uma coisa interessante. Do lado esquerdo aqui, você tem no Project aqui em cima, nessa seta, você consegue, bem no topo aqui, tem escrito Project, você consegue parte de Design System. Nessa parte de Design System, tem uma coisa bem interessante. Você tem aqui cada um dos componentes que eu criei. Então você consegue ver o título, o subtítulo, o corpo, os cartõezinhos, o botão de restart, aquele negocinho que marca o ponto, que é um contador de ponto, né? Os ícones aqui de vitória, o ícone da setinha, tudo foi o que eu fiz aí com muito carinho aí pra vocês, beleza? As cores que a gente vai usar no projeto, até algumas a mais, caso você queira mudar. Então tá tudo aqui mesmo, beleza? Pra você alterar e se virar. Eu não vou dar uma aula de Figma, mas pelo menos eu vou mostrar pra você como que você pode pegar esse projeto e pegar ele pra você, beleza? Você pode fazer isso sem problema nenhum. Como que você vai fazer isso? Na descrição do vídeo aí, ou se não lá no Discord, eu já te mostro onde vai estar, como você preferir, onde você vai pegar, você vai pegar esse link aqui que eu vou copiar. Eu vou abrir aqui no Brave, só pra gente ter outro usuário, como se você tivesse logado no Figma. Então o que você vai fazer? Você vai escrever Figma.com, Enter, né? Figma com G mudo, e aí você vai entrar. Só que aqui já tá logado. Então eu vou deslogar primeiro, beleza? Uma vez que deslogado, aí você vai clicar em Login, ou Sign Up, caso você não tenha uma conta. Eu vou fazer o login com a conta do Google, aqui no meu caso. Aí você escolhe como você quer fazer, faz o cadastro da sua maneira. Clicou aqui, legal, ó, na felicidade. Você já fez o login. Aí eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl V, ó. Aquele projeto que a gente viu que não é nosso, é de outra pessoa, né? Que é o projeto aí, que vai estar o link pra você aqui, e lá no Discord. Eu já vou mandar no Discord pra você, num lugar legal, caso esteja assistindo ao vivo aqui comigo, na Twitch, beleza? Que eu tô gravando esse curso ao vivo. Aí você vem aqui em cima, ó, nessa seta, e dá esse Duplicated to your drafts. Você vai copiar, você vai duplicar pra você esse projeto. Então você vai duplicar, uma vez duplicado, ele é seu. E aí você consegue mover as coisas, né? Deixa eu ver aqui. To edit, share... Ah, tem que colocar aqui. Copy. Hum, não funcionou. Ah, tudo bem. Se caso não funcionar, que nem não funcionou no meu, beleza? Isso pode acontecer. O que que você vai fazer? Você vai fazer um pouquinho diferente, que também é tranquilo, bem de forma feliz. Olha só. Você vai vir aqui no seu Discord, ó, no Discord da comunidade, que aí tem um link na descrição pra você, beleza? Que é esse Discord aqui, ó. Esse canal maravilhoso aqui, esse ambiente lindo. E uma parte mais importante pra você, aqui nesse momento, é a parte de arquivos. Você vai clicar na parte de arquivos, e vai ter aqui, ó, link do Figma para download referente ao projeto Matching Game do curso de JavaScript para React. Beleza? Não tem problema. Você vai fazer o download. Aí você fala assim, Marco, mas vai ter histórico, isso aqui vai sumir, né? Não some. Você pode pegar qualquer parte desse texto e jogar aqui na busca, se no futuro você não achar de um jeito fácil. Por exemplo, Matching Game. Poderia pegar esse Matching Game e jogar aqui na busca e dar um Enter, ó. Aí ele vai ver em todo o resultado, e eu consigo procurar aqui aonde que está o rolê ou em alguma coisa. Achei, tá vendo? Na parte de arquivos aqui, ó. Matching Game, você clica, ó, ir para a mensagem, ele vai para a mensagem, se caso, subir alguma lista ou alguma coisa. Beleza? Bem tranquilo, bem feliz. Então você vai clicar aqui para fazer o download. Ele vai abrir o navegador que tem como default aí no seu sistema operacional. Se dá um Enter, ele faz o download aí, normalmente para a pasta download mesmo, ó. Eu abri aqui, ó. Está aqui o nosso Matchingame.fig. Que fig é de figma, não é de figura. É do nosso figma, da ferramenta que a gente está utilizando. Agora sim, você volta lá no seu figma logado. Beleza? Aí você vai na home aqui, ó. Bem nessa área aqui que vai ter um monte de projeto. Vai estar um pouquinho diferente que não vai ter nenhum projeto. Vai ter só os projetos iniciais se é a primeira vez que você logou. Você vai clicar aqui do lado direito superior, ó. Está escrito new. Você vai em import. Beleza? Uma vez que você for import, você vai aqui na parte de Matching Game, ó. Essa é a pasta de download do seu sistema operacional. Se estiver usando Windows, não tem problema nenhum. Acha o arquivo Matchingame.fig e dá um open. Ele vai começar a importar o projeto e aí sim você tem o jogo na sua mão aqui. Acabou de abrir. Está vendo? Dou um duplo clique para abrir na tranquilidade. E agora sim. Agora eu posso clicar e arrastar, ó. Está vendo? Sem problema nenhum da forma que eu quiser. Então você pode mudar as cores. Ah, quero mudar a cor de fundo. Você clica aqui, muda a cor de fundo, ó. Clica aqui na camada. Muda essa cor de fundo como você quiser. Tem umas cores de sugestão aqui, né? Caso você queira. E se você não quer, você clica aqui nesse, sei lá, nesse ícone maroto. Clica nesse ícone maroto e você muda a cor aqui para o hexadecimal que você quiser ou clique e arrasta e vai testando as cores, beleza? Aí, aula de Figma. Tem um vídeo no YouTube lá que eu fiz explicando um pouquinho sobre o Figma como você pode criar um layout do zero, beleza? Aqui eu não vou entrar nesses detalhes porque o foco do curso é JavaScript. Top? Então, é isso. Essa é a ideia. Vou mostrar para vocês só o projeto rodando agora do jeito elegante, beleza? Para você ter uma ideia de tudo o que você vai fazer mesmo no projeto. Deixa eu entrar aqui no terminalzinho. Não se preocupe se você não sabe terminal. Nessa parte eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, deixa eu entrar no projeto legalzão aqui para a gente. Opa! Entrei errado aqui na pasta de cursos. Aqui a gente tem a parte de Matting Game. Então, deixa eu entrar aqui Matting Game. Aqui legal. Esse é o Matting Game. Code espaço ponto para abrir dentro do Visual Studio Code para a gente só dar um bisu no que a gente vai aprender de não de código tanto mas como que vai ficar o projeto no final. Aí você vai ver e eu falo caramba! Vou aprender tudo isso? Essa é a ideia. Vou dar um NPN Run Dev para rodar o nosso projeto. Vocês vão também aprender a fazer isso. Vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code perdão o nosso navegador. Eu uso o Firefox. Você pode usar o que você quiser e seu sentimento te mandar. Eu recomendo você instalar o Firefox e o jogo vai ficar assim. Clicou, girou. Clicou, girou. Acertou. Está ali em cima. Você clica. Troca. Bateu ponto. Acertou. Player One ganhou. Winner. Restart. De novo. Vou errar o primeiro só para mudar o Player. Mudou o Player lá em cima. Beleza? Acertei. Ganhei um ponto. Errei de novo. Mudou o Player lá em cima. Aí eu posso fazer novamente o Player One ganhar. Aí eu posso dar um Restart na malandragem. Beleza? Então, esse que é o rolê que eu vou fazer bonitinho. Vocês vão fazer durante todo o curso. Aí vocês vão aprender tudo isso. Uma parte interessante que eu quero mostrar para você porque é curso de JavaScript mesmo. O HTML do projeto vai ser isso aqui. Beleza? Esse é o HTML do projeto. Não tem nada além disso. E todo o JavaScript vai começar a partir desse main.js. Para quem mexeu um pouquinho com o React, já repara que isso é muito parecido com o React exatamente porque essa é a proposta desse curso. Você aprendeu o JavaScript necessário e não só o JavaScript mas conceitos de componente, conceito do próprio JavaScript na API do DOM, como funciona o JavaScript em si. Uns detalhes bem específicos para dar mais tranquilidade no momento que você for trabalhar com o React. Beleza? Essa é a ideia. Então, espero que você goste bastante do curso e valeu aí e até o próximo vídeo. Falou!